Fala galera do YouTube, eu gosto tão frágil Nesse vídeo aqui eu vou gravar pra vocês A atualização aqui no meu pé de Goiaba talandesa Tem um vídeo anterior aí da adubação Deu plantando E ela tá aí bem saudável Tem umas folhas bem bonitas Tá, de vento a pouco Graças a Deus Bom galera, foi criada aí uma panelite Dessa goiaba talandesa Que é uma sequência aí de todos os vídeos Que eu fiz até hoje Da goiaba talandesa Que vai aparecer no final do vídeo Faço pra vocês clicarem nele que vocês vão seguir todos os vídeos Tá, certo galera? Bom galera, é isso então, quem gostou do vídeo dá um joinha Quem se inscreveu no canal se inscreva Não se esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos aí galera Valeu, abração